Boa noite! Estou aqui para agradecer o curso incrível do Social Media oferecido pelo Vianna Patrícia. Então o curso realmente é sensacional, de fácil compreensão e para mim foi um divisor de águas. Por quê? Porque o propósito do curso que eu fiz foi produzir minhas próprias mídias sociais para minha empresa. E o valor que eu paguei do curso foi um valor muito ínfimo, irrisório, pela contrapartida que eu fosse ter que pagar um profissional para poder estar produzindo as mídias sociais que eu aprendi no curso a mexer com o Photoshop. Curso realmente completo e o mais importante, o insight que ele teve, ele não apenas ensina o passo a passo, ele te dá dicas e te ensina como pensar para poder criar a sua arte. Então após o curso, você lembra daquelas dicas e começa a pensar para criar e não apenas seguir passo a passo. Então Vianna Patrícia, muito obrigado, seu curso é sensacional e eu indico para todos vocês. Um forte abraço! Tchau! 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 Tchau!